Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante, completando todo aquele ciclo da base teórica do ensino médio e fundamental. Estou aqui dando uma olhada no meu livro de base, que é o Ramalho, o livro 3, a ultimíssima matéria. E como todo o que a gente viu de física moderna, nós vamos ver só noções, e o assunto de hoje é radioatividade. Bem, umas notas históricas, esse camarada aí, vou arriscar a pronúncia, e vou errar, né? William Houghton descobre o raio-x em 1895. Em 1986, vou errar a pronúncia também, esse cara é francês, Antônio E.H. Beckel. Percebe que um determinado sulfato emitia algo que atravessa o papel e sensibiliza uma chapa fotográfica. Então, esse casal aí, Marie e Pierre Currier, provam que o que é emitido por polônio, urânio, rádio, depois a gente vai ver outras coisas também, não na aula de hoje, mas a ciência vai ver, isso aí não é raio-x. Então descobrem a radioatividade. o que vai ser isso, no final das contas, também dá para entender muito mais claramente como a matéria em si, né? E aqui uma nota especial, Marie Currier é provavelmente a mulher mais reconhecida em toda a história da ciência por contribuições, ou seja, vocês meninas podem fazer ciência do mesmo jeito, apesar de estarmos numa sociedade que diz que não, uma sociedade super machista, né? Seguindo aí, o que é isso? Bem, suponha que você tem urânio, tem um número atômico e um número de massa aí bonitinho, e ele decai para cotório com um número atônico e número de massa menores. Então, alguma coisa se perdeu no caminho. O que é essa emissão alfa, que é como se fosse um núcleo do átomo de hélio. Qual o porquê disso? Bem, nós vimos que das forças você tem a força nuclear forte, só que digamos que você tem um átomo com vários prótons e nêutrons, ele vai ficando grandão, o tamanho dele passa a ser grande o suficiente para que a força nuclear forte não seja o suficiente para evitar a repulsão entre os prótons. Então, você acaba emitindo essa partícula aí alfa, que é como se fosse um núcleo de um átomo de hélio. Beleza? Então, essa é uma das possibilidades de emissão radioativa. A outra seria, é até interessante chamar de decaimento, porque nesse caso o número atômico aumenta. E Césio, por um acaso, nós tivemos um enorme acidente em Goiânia, com a participação da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, que está lá, correu com uma equipe, o Coronel Silva, que deu uma palestra brilhante para a gente, é um cara sensacional. Bem, pessoal, nesse caso, o que é emitido é uma partícula beta, emissão beta, que corresponde a um elétron. Então, como se perder uma carga de um elétron, como se aumentasse um próton daqui para cá, fazendo com que o Césio se transforme em bário. Nesse caso, então, o número atômico aumenta, quando dá emissão de uma radiação beta. A outra possibilidade, né, é isso aí, raios de gama, gente, top of mind, não tem jeito, né, pensa logo no incrível Hulk, né, que nada mais são do que ondas eletromagnéticas, sobre a qual eu só vou falar isso, e também que elas têm um enorme poder de penetração, de todas é a mais penetrante. Bem, como acontece a desintegração? Você tem um isótopo radioativo, ele tem um determinado número de moles, como a substância conhecida, o número de moles é proporcional à massa, e você vai ter o decaimento dela de tal forma que, a cada tempo que é chamado minha vida, metade da massa, ou metade do número de moles, como você queira, decai, né, a massa cai à metade. Então, você pode trabalhar aí com, é uma função exponencial, então, você pode aplicar seu conhecimento sobre logaritmo, sobre PG aí, para poder matar as questões. Para consolidar o conhecimento, eu vi em rasteirinho, uma questão facilzinha, deixa eu pegar aqui uma canetinha azul, que ela diz o seguinte, 32 gramas de um isótopo radioativo, em 60 dias, sobram um grama. Eu simplifiquei, o português ficou ruim, né, mas dá para entender, né, qual é a meia-vida dessa substância? Bem, se em 60 dias de 32 gramas, você passa para um grama, quer dizer que você tem seus 32 gramas, e ele cai à metade em um determinado tempo, passando a ser 16. Nesse mesmo tempo, cai a 8. Nesse mesmo tempo, 4. Nesse mesmo tempo, 2. E nesse mesmo tempo, 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o tempo, corresponde aos 60 dias que você tem aí, dividindo todo mundo por 5, o tempo 60 dividido por 5, dá 12 dias. Quer dizer, que o tempo de meia-vida, no qual metade da massa desse isótopo aí, é emitido, né, e se perde da sua amostra, vai embora. Tranculaço, pessoal, então nesse caso específico, de 12 dias. Então, tá óbvio aí que PG, né, você tem uma razão meio aí, entre um termo e outro, você pode pensar isso em termos de exponencial, você pode fazer umas continhas de logaritmos, mas não é o meu objetivo aqui agora, somente despertar para vocês entenderem como isso funciona, combinado? Bem, fissão nuclear é quando você tem quebra de um átomo, então, por exemplo, vem um em altíssima velocidade, se choca aí com um átomo de lítio, um núcleo de hidrogênio, fazendo com que seja, ele seja despedaçado aí, transformado em dois átomos de hélio. Então, fissurar é quebrar, né, então, fissão nuclear. Fusão nuclear te dá muito mais energia, porque parte da massa que você tinha é transformada integralmente em energia, aí você quer dizer, pô, que beleza, né, só que você precisa de altíssimas pressões e temperaturas para que isso aconteça, como, por exemplo, o núcleo do Sol. Então, você tem aí a fissão nuclear de quatro átomos de hidrogênio aí, se transformando em hélio, sobrando elétron e sobrando essa energia, o que explica da onde vem a energia que possibilita o Sol funcionar, né, digamos assim. Bem, pessoal, hoje, ao invés de simplesmente aquele abraço, eu estou mandando aquele enorme abraço, porque para mim é um dia de festa, estou há quase um ano nesse projeto aí, com a intenção de oferecer a quem quer estudar toda a base teórica do ensino fundamental e médio em vídeos curtos, então, dizer que o trabalho está completo, completo, completíssimo, não vou dizer, porque eu acho que a gente completa a nossa missão quando parte, né, e eu espero que esteja distante para nós, tem que combinar com Deus, obviamente, né, mas, tirando a possibilidade de ter algum assunto que na hora de resolver as questões de vestibulares eu venha a perceber que faltou, a gente pode voltar à base teórica, mas o grosso da base teórica, poxa, 99% do que pode cair no vestibular, por exemplo, está aí no canal, basta você pegar, estudar e exercitar. De agora em diante, então, vamos somente resolver questões de vestibulares anteriores, com o diferencial de jogar essas questões nas playlists da base teórica para poder dar corpo ao canal e vocês terem mais o que estudar aqui comigo, caso assim o queiram. Bem, pessoal, então, como está dito aí, aquele enorme abraço. Tchau. Tchau.